Agora vamos falar do Coxa, do Coritiba, isso, porque no início do ano a contratação do Marcelino Moreno empombeu a torcida coxa, só que a empolgação parou por aí, porque o argentino nem entrando durante os jogos está, hein? Jogador de aeroporto, né? Tinha que ser, né, cara? Ele chegou cercado de expectativa. Marcelino Moreno foi anunciado como contratação de peso, novo camisa 10 do Coritiba, queria resolver o problema da criação de jogadas ofensivas no time, mas até agora não foi bem assim. Logo em uma das primeiras partidas do ano, Moreno foi criticado publicamente pelo então técnico Antônio Oliveira. Algumas ações individuais do Moreno são fantásticas, que olhar para o treinador são irritantes. Agora, a falta de espaço, segundo o novo treinador, é por pura falta de tempo mesmo. Primeiro que não tem como dar oportunidade para 36 jogadores, né? Só se nós tivéssemos jogado alguns jogos a mais hoje. Em 14 jogos em 2023, Moreno não somou nenhum gol e nenhuma assistência. Ele não entra em campo desde o dia 12 de abril, na ida contra o esporte na Copa do Brasil. Sem muito espaço com Antônio Oliveira, ainda sem oportunidades como Antônio Carlos Zago. A expectativa é que o argentino Marcelino Moreno tenha mais chances de agora em diante, para poder justificar toda a badalação de quando foi contratado. O contrato de empréstimo do Atlanta, dos Estados Unidos, com o Coritiba vai até o fim da temporada. Ainda são mais 35 jogos no Brasileirão, para que o camisa 10 tenha mais chances. Nas redes sociais, a torcida está ansiosa e estranhando o sumiço. Até a esposa do jogador reclamou da falta de oportunidades. Não é fácil quando tem muitos jogadores, né? Mas a gente tem que treinar todos da mesma maneira, fazer com que todos se sintam importantes, os que estão jogando, dar uma atenção especial para os que não estão jogando. Eu acho que isso é importante, né? As imagens do argentino nos vídeos jogando nos Estados Unidos animaram o torcedor. Mas até agora no Coxa, a única certeza é que Marcelino Moreno ainda vai ter que ralar muito, para reunir material para um novo vídeo com boas jogadas. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, torcedor Coxa Branca. Se você tem lá um zagueiro que é convocado para a Copa do Mundo Sub-20, e esse zagueiro está lá no elenco do Coritiba, e não é convocado para jogar os jogos do Coritiba, você acha que tem alguma coisa errada lá com a zaga do Coritiba, que tomou um monte de gol no começo do ano? Então, olha aqui, abrindo o Massa News, é o que a gente vê, zagueiro do Coritiba é convocado para a Copa do Mundo Sub-20. É o caso do Jean Pedroso, ele foi convocado no lugar do Kaique Fernandes para disputar o Mundial da categoria a partir de dia 21 de maio. Tem alguns clubes que não estão liberando alguns jogadores para o Mundial. E aí, o Jean foi convocado, vai jogar o Mundial Sub-20. Boa sorte para você e, lógico, para a seleção brasileira. Mais informações, massanews.com.